Como que faz para colocar um vídeo no Facebook? Também é muito simples fazer isso. Vou mostrar aqui para você como que faz, tá? O primeiro passo é abrir o Facebook. Então você vai vir e vai abrir o Facebook. O segundo passo é você apertar aqui em cima. Aqui vai ter a parte no que você está pensando. Essa primeira parte aqui, quando você acaba de abrir o aplicativo do Facebook, é a parte onde mostra o quê? É onde mostra a opção de postagem, né? Então, se eu apertar aqui em cima, eu escrevo um texto. Eu posso apertar aqui para adicionar uma foto ou um vídeo, né? Vou apertar aqui no X para mostrar. Eu posso colocar sentimento, marcar pessoa e tem várias outras coisas, tá vendo? Tudo isso aqui que eu posso fazer. No seu caso, o que você quer? Você quer adicionar uma foto ou um vídeo. Então, você tem dois caminhos. Ou você aperta aqui no que você está pensando e depois aperta em foto e vídeo. Ou você pode fazer isso aqui. Você aperta direto nessa parte aqui da foto e já abre a sua galeria de fotos e vídeos. Aí você sobe e decide qual vai ser a foto ou vídeo que você quer selecionar. Então, aqui nesse caso, eu vou publicar, vamos ver, qual o vídeo que eu posso publicar. Tem esse vídeo aqui, tem esse outro. Eu queria publicar um vídeo do gatinho. Eu tenho aquele vídeo do gatinho, né? Então, vamos ver. Não era aquele, era o outro. Não, não estou conseguindo ver. Mas, enfim. A questão é... Ah, não está aparecendo porque está na parte de galeria, tá? Se eu apertar aqui em cima... Vamos ver se aparecem mais opções. O aplicativo travou. Porque aqui eu consigo selecionar pastas, né? Eu acho que está pegando a galeria. Ah, agora apareceu, ó. Apertei galeria, apareceram as pastas que tem foto e vídeo. Eu vou apertar aqui no WhatsApp. Tá? Porque aqui que está a foto do gatinho, ó. O vídeo do gatinho, está vendo? Tem foto. Esse aqui, ó. Esse aqui é o vídeo. Está vendo, ó? O vídeo dos gatinhos. Então, eu quero esse vídeo. Eu quero colocar esse vídeo. Então, aqui eu tenho alguns controles, tá? Aqui, na primeira opção, eu cancelo, tá? Se eu apertar aqui em cima, ó. Eu cancelo o modo de edição do vídeo, tá? Porque quando eu aperto aqui para assistir o vídeo, ele entra no modo de edição do vídeo. A segunda opção é o corte. Eu posso cortar um pedaço do vídeo, tá? A terceira opção é o áudio, o controle de áudio. Esse vídeo, ele tem um áudio, né? Mas se eu quiser publicar o vídeo sem áudio nenhum, né? Eu retiro o áudio do vídeo. Fica só as imagens passando. Eu aperto nessa opção. Aí, está vendo, ó? É um microfoninho, né? Um alto-falante com um X. Ou seja, o áudio está cortado. Se tiver com o áudio aberto, quem executar o vídeo vai escutar o que está rolando no vídeo. Se essa opção aqui estiver desativada, aí não vai escutar nada. O vídeo vai estar silencioso. Essa terceira opção é o CC aqui, ó. É a legenda, tá? A quarta opção é a figurinha que você pode adicionar. E a quinta opção é texto, tá bom? Então, você pode escrever alguma coisa. E depois de mexer nessas configurações, você aperta em concluir, tá? Como eu não vou mexer nada, eu vou simplesmente fechar o modo de edição. Aqui está falando descartar? Pode descartar as alterações. Então, eu escolho o vídeo que eu quero. E depois de escolher o vídeo, eu aperto em publicar. Se eu quiser colocar um comentário sobre o vídeo, eu posso apertar aqui em cima e escrever alguma coisa sobre o vídeo, né? Ou alguma coisa que eu quiser, né? Qualquer coisa que eu quiser. E aí eu escrevo alguma coisa aqui nesse ponto e depois de escrever, eu aperto em publicar. Então, quando eu aperto em publicar, está aparecendo aqui uma pergunta, ó. Você quer compartilhar sempre, né? Suas publicações e stories no Instagram? Se eu apertar aqui, ó. Sempre compartilhar no Instagram. O que vai acontecer? Eu vou publicar no Facebook e automaticamente vai cair também no Instagram. Eu não quero isso. Então, eu vou apertar em... Agora não. E pronto. Nesse momento, está no modo de publicação, né? Está entrando a publicação. Ó. Concluindo. E aí, depois de finalizar, o vídeo vai ser publicado no meu perfil do Facebook. Então, é muito simples. Muito, muito simples mesmo. Assim, eu expliquei várias coisas, né? Então, pode ser que pareça complicado. Mas olha só o tanto que é simples. Você vai abrir o seu Facebook. Passo 1. Abrir o Facebook. Passo 2. Apertar aqui em cima, nessa imagenzinha verde. Passo 3. Escolho qual é o vídeo que eu quero. Ah, Bruno, o vídeo não está aparecendo aqui. Então, aperta em galeria. Espera aqui a tela pensar. E aí, você simplesmente escolhe a pasta que vai estar aquela foto. O vídeo. Então, abriu aqui a pasta. Aí, você aperta na pasta que você quer. Então, no caso, eu vou apertar aqui em WhatsApp, por exemplo. Que vai aparecer somente vídeos e fotos do WhatsApp. Então, esse é o terceiro passo. Você seleciona a foto. E no quarto passo, você aperta em publicar que vai estar aparecendo aqui em cima. Simples assim. Abra o Facebook. Aperta na fotinha lá em cima. Seleciona a foto que você quer. E depois aperta em publicar. Em quatro simples passos, você consegue publicar no Facebook. Você gostou desse conteúdo? Se você tem mais de 60 anos e tem dificuldade em mexer com o celular, eu tenho um convite para te fazer. Do dia 28 de março ao dia 3 de abril, eu vou fazer a Semana da Independência com o Celular. Um evento 100% online, 100% gratuito, que vai te ajudar, que vai te ensinar o caminho para você conseguir se tornar independente com o celular de forma descomplicada. mesmo se você tiver pouco ou nenhum conhecimento sobre o celular. E para participar é muito simples. Aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado, vai ter o link para você se inscrever. É só apertar nesse link e seguir as instruções no site que abrir. Então, eu espero que você participe desse evento porque vai ser transformador. Eu te vejo no evento. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho